Esse é o especial, cronograma do aprovado. Aqui eu vou te explicar em detalhes como montar um cronograma que vai te levar do zero até a sua aprovação esse ano. E o tema de hoje vai ser quantas matérias estudar por dia. Quer saber quantas? Vem comigo então! Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sarah Schollmeier, eu sou médica, me formei pela FRJ, e aqui eu te ensino técnicas de estudo para ser aprovado nas melhores faculdades do país. Hoje eu quero falar sobre cronograma, mais especificamente sobre quantas matérias você deve colocar no seu cronograma em cada um dos dias. Se a gente deixa um dia só exclusivo para aquela matéria, se a gente coloca duas matérias, se a gente coloca cinco matérias, ou isso já é demais, quantas matérias exatamente é o ideal? Eu vou te contar uma historinha, que provavelmente você vai se identificar bastante, de um vestibulando que está começando a estudar. O que ele pensa? Ele olha para os temas que estão no cronograma dele e fala Hum, são, sei lá, 200 temas que eu tenho que estudar para o Enem. Eu tenho, por exemplo, 20 semanas até a prova, só para facilitar a nossa conta, né? Então eu vou ter 10 matérias que eu tenho que estudar por semana até o Enem. Fazendo uma continha básica, né, se eu dividir essas 10 questões por cinco dias, eu vou ter então duas matérias por dia. Nossa, magicamente, né? Ele fala, beleza, se eu estudar todos os dias duas matérias por dia, eu vou até o Enem conseguir ver todo o cronograma. Certo? Errado! Errado, o cronograma não funciona. E eu vou explicar por quê. Na terça-feira, você tinha matemática e física para estudar, só que você ficou com dor de cabeça. Você não conseguiu estudar matemática e física. No outro dia, tinha, sei lá, química e redação, e aí você tinha que estudar matemática e física que atrasou, mais química e redação nesse dia. Só que aí, redação você não conseguiu fazer, e física você não conseguiu terminar. Aí depois, no outro dia, tem, sei lá, história, geografia, redação com química. Fica um negócio completamente bagunçado. Quando você se dá conta, você às vezes tem que estudar oito matérias por dia, porque seu cronograma atrasou. Então, esse cronograma não faz sentido. Até porque também, muitas matérias, você não vai conseguir ver 100% num dia. Você acha mesmo que num dia, dá para aprender a matéria inteira de física ou de matemática, por exemplo? Ah, hoje é dia de geometria analítica. Gente, quanta coisa tem de geometria analítica, quantas questões tem de geometria analítica, quantas coisas tem daquilo tudo? Ou o dia da matriz, ou o dia, por exemplo, da física, né, o dia da ótica. Socorro, gente, quanta coisa tem na ótica, né? Espelho plano, espelho convexo, lente, não sei o quê, associação de espelho, socorro, né? Então, é muita coisa. Se você for parar para pensar, em muitos dias você não vai conseguir ter visto a matéria como um todo. 100% da matéria. Então, você vai acabar pulando aquilo sem ter visto tudo. Isso vai virar uma verdadeira bola de neve no final das contas, que você vai passar por vários temas, mas você não vai ter visto tudo e você vai errar na prova. Ou seja, não faz sentido também bater as 24 horas, e você tem que trocar de matéria porque acabou o seu dia. Não faz sentido. A forma como eu dividi, que funcionou perfeitamente para mim e para todos os meus alunos, é o seguinte. Em vez de dividir por dia, a gente divide por semana. Então, essa mesma ideia dos 10 temas que eu coloquei por semana ali nesse exemplo, claro que vai depender de quanto tempo a gente tem para o Enem, quanto tempo a gente tem para estudar também, mas vamos colocar isso ali só para facilitar a nossa conta. 10 matérias na semana. Então, por exemplo, segunda-feira, quais matérias eu vou estudar? Eu dou preferência para aquelas que eu sei que eu vou muito mal, sabe? Então, geralmente física, matemática, química, esse tipo de coisa, eu começo já na segunda-feira. Porque se eu não conseguir terminar, está tudo bem, na terça eu continuo, na quarta eu continuo, na quinta eu continuo, até eu conseguir realmente melhorar essa matéria, sabe? Então, algumas matérias eu fico ali a semana inteira investindo realmente meu tempo nessas dificuldades. E aquelas matérias mais rápidas, tipo história, geografia, por exemplo, eu vou encaixando, sabe? Então, por exemplo, na terça-feira que eu consegui vencer física. Física melhorou já na terça-feira. Então, ali, por exemplo, eu vou colocar a história, que é uma matéria que é mais rápida, mais tranquila e que naquele dia eu estou mais de boa. Agora, digamos que quarta-feira eu tive imprevisto. Não tem problema, eu não preciso entregar na quarta-feira tal matéria. Eu estou aprendendo todas elas. Porque concorda comigo que não importa se você viu a matéria, se você deu um check, tipo, estudei essa matéria, o Enem não quer saber isso. O Enem quer saber quantas questões você acerta. E se você não acerta questões, se você está simplesmente vendo as matérias, mas não aprendendo, não faz o menor sentido. Por isso mesmo eu vejo a matéria até eu conseguir aprender. E outras, em 15 minutos fazendo questão, eu já aprendi a matéria inteira. Então, vai acontecer isso também com você. Mas, Sarah, não fica bagunçado assim de forma alguma. Você vai descobrir que é a forma mais fácil, mais rápida de se organizar, porque a gente tem a planilha Questiona, que faz tudo isso pra você. Ela te organiza nos dias da semana e ainda te diz qual matéria você deve priorizar, porque naquela matéria você está com muito mais dificuldade do que na outra. E é assim também que você nunca mais vai ter matéria atrasada. Porque naquele momento, você está estudando o que você realmente precisa, aquilo que vai te dar aprovação no final do ano. Você encontra a planilha e o método completo aqui na descrição desse vídeo. Então é isso. Força nos estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!